O Idea to Project Competition nasceu na Universidade do Texas em 2001, com a ideia de pegar os projetos tecnológicos que estavam sendo desenvolvidos nas bancadas da universidade e apresentar isso para o mercado. Em 2008, o Brasil passa a ser a sede da América Latina para a competição dentro da Fundação Getúlio Vargas. E a Federal de Juiz de Fora foi a primeira campeã com o time de um aluno que era o Geraldo Vitral daqui da cidade. Em 2014, por causa desse relacionamento muito grande que a UFJF foi criando com a competição e com a organização global do projeto, a gente decide que é a hora de trazer a importância da competição para a Juiz de Fora. O I2P Competition seleciona projetos ao redor do mundo. Existem várias edições e os projetos vencedores nas outras etapas vieram participar dessa competição global que acontece agora em Juiz de Fora. Existe uma lista de critérios pré-estabelecidos, que inclusive os próprios participantes conhecem antecipadamente a competição e com os quais os juízes julgam cada um dos projetos que estão apresentados. Qual é o tamanho do mercado? A clareza da potencialidade disso no mercado? A execuibilidade, o potencial de resolver problemas da sociedade, a proteção intelectual para que você tenha, de fato, a garantia para a empresa de que ela vai poder explorar financeiramente esses produtos. É um privilégio para nós estarmos representando a Universidade Federal de Juiz de Fora com o Inove Híbrido. É um projeto que foi desenvolvido para atender as novas demandas da forma de comercializar energia no nosso país. A gente identificou que a forma de comercializar depende de soluções de comunicação e que essas soluções de comunicação sejam confiáveis e de elevada disponibilidade. É exatamente isso que o produto faz. Ele usa o sistema de comunicação com fio e sem fio para elevar a confiabilidade do sistema de comunicação e isso permite distribuir energia elétrica no nosso país de forma mais eficiente, o que pode resultar, inclusive, na redução do valor da tarifa. Legenda Adriana Zanotto